Disputando a segunda rodada do grupo B do primeiro campeonato ABB ano 2014, Onix, Independente. E a Demilson, em cobrança de falta, abre o placar. No ataque veloz do Independente, Railan manda uma pancada de direita para marcar um belo gol. Leonardo chutando cruzado, diminui para o Onix. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E fim de partida, independente 2x1 no Onix.